Retomando aqui então o nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos estudando o artigo Processos para Afastar os Espíritos Maus, aqui da edição de setembro de 1859, e esse é o nosso terceiro encontro sobre esse tema, um tema que é um artigo que por si só já é extenso, mas que traz para nós um conteúdo de grande importância e que nós, sem pressa de concluir, vamos aqui digerindo cada um dos artigos, cada parágrafo, cada instrução que chega para nós aqui através de Kardec. Nós vimos no nosso último encontro, essa parte que trata do resumo, Kardec coloca, Passar em Revista os Principais Caracteres que Revelam a Origem das Comunicações. Traz para nós aqui sobre a linguagem utilizada pelos Espíritos Superiores, a dignidade, a nobreza, a elevação. Depois falou para nós aqui que os Espíritos bons não trazem informações equivocadas, se eles não sabem, eles não respondem, ao contrário dos Espíritos pseudo-sábios, que não perdem a oportunidade de alimentar o próprio orgulho. Fala para nós aqui sobre a identidade que nós podemos definir dos Espíritos, quanto à regularidade, quanto à identidade, quanto à semelhança no conteúdo, a semelhança no trato, que eles então se apresentam para nós através das comunicações. Falam para nós também aqui sobre, deixa eu ver aqui, a comparação também, que Kardec chama a atenção, comparação com duas mensagens com a mesma assinatura, para ver se mantém ali aquela mesma, aquele mesmo conteúdo, melhor, aquele mesmo teor das duas mensagens. Bom dia, Brás. Diz para nós aqui que os Espíritos bons jamais dão ordens, eles não impõem, eles aconselham. Já os Espíritos maus são imperiosos, eles ordenam e querem ser obedecidos. No item número 5, diz que os bons não adulam, enquanto que os Espíritos ainda inferiores, estimulam nosso orgulho e estimulam a nossa vaidade. Depois aqui fala que os Espíritos superiores, no item número 6, estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Para eles o pensamento é tudo. Já nos Espíritos inferiores, nos Espíritos vulgares, eles ligam muita importância a certos detalhes, incompatíveis com as ideias, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal de inferioridade de embuste. Porque muitas vezes, como nós vimos, os Espíritos procuram criar para nós ali um certo cerimonial, um certo ritual, trazer para nós algumas sugestões que são meio esdrúxulas, para poder valorizar a sua comunicação. E finalmente, no item número 7, que nós vimos, é preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos Espíritos, que se querem impor a credulidade, seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. Bom dia, Júnior. Bem-vindo, meu amigo. Então, falou aqui sobre os nomes. E o oitavo, o item número 8, que nós vamos aqui na sequência, ele continua abordando esse mesmo tema. Então, ele diz assim para nós. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras, se não com a maior reserva. É sobretudo nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto, muitas vezes, é uma máscara que utilizam para nos fazer crer em supostas relações íntimas com os Espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio, lisonjeio a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir atitudes lamentáveis ou ridículas. Então, a gente já falou sobre isso aqui também. Esse número 8, se eu não me engano, nós estudamos na semana passada. Mas falávamos aqui, então, sobre os Espíritos que se identificam com nomes veneráveis, principalmente, não apenas nomes famosos, porque o nome famoso é muito mais para enaltecer o nosso orgulho. Então, por exemplo, um artista, uma personalidade aqui do nosso mundo e tudo mais. O grande problema é quando nós encontramos nomes que são santificados, por exemplo, dentro das crenças religiosas. Então, o nome de um santo, o nome de uma entidade de elevada hierarquia espiritual, porque aí, então, nós rapidamente já nos submetemos pela autoridade moral que aquela personagem impõe a nós pela vida que ela teve. E aí, então, esse nome para nós já nos coloca naquele estado de respeito. E aí, então, com o conteúdo que vai chegando, muitas vezes de um modo sutil, nós podemos nos deixar envolver por essas ideias. Kardec, nós estudamos sobre isso. Kardec, numa dos artigos anteriores aqui que nós estudamos, ele conta a história de um rapaz que ele recebia, então, uma comunicação. Ele não era espírita, né? Claro que a grande maioria dos médiums naquela época não era de espíritas. E era um médium, simplesmente, que começavam a fazer experimentações e tudo mais. E aí, então, o jovem, que tinha uma mediunidade bastante ostensiva de comunicação, ele, então, recebia instruções de um espírito que trazia para ele as mensagens mais absurdas. Até que, então, depois de um bom tempo, e ele começava, então, a passar, ter problemas, né, com as instruções que passavam esse espírito, falando, por exemplo, que ele deveria jejuar durante um período para fazer com que as comunicações se tornassem mais claras para ele. Então, várias instruções foram passadas assim que o mínimo de bom senso já era o suficiente para que a gente não praticasse aquilo que foi orientado. Mas, pelo fato de ele estar envolvido com aquele espírito, que foi ali sutilmente se apresentando, se aproximando, envolvendo e tudo mais, chegou uma hora que ele já não conseguia mais definir aquilo que era absurdo, aquilo que não era. E aí, então, depois, Kardec, tendo contato com esse jovem, começou a fazer uma revisão de tudo aquilo que ele psicografava. Então, ele trouxe, né, os vários e várias páginas que foram psicografadas, Kardec fez uma análise, passou para ele algumas instruções e depois fez com que ele mesmo analisasse aquele conteúdo. E só, então, com essa clareza de ideias que ele conseguiu perceber tudo aquilo que estava sendo falado e tudo aquilo que ele falava. Que ele achava, assim, as coisas mais absurdas. Que até ele se sentiu constrangido com isso. Então, é nesse sentido que os espíritos colocam para nós. Essas apresentações de nomes venerados, então, a gente lembra que se essa veneração se dá exatamente em função dessa autoridade moral que os espíritos acabam exercendo sobre nós, principalmente, né, de espíritos que estão envolvidos no meio religioso, que tiveram ali uma vida uma vida de santidade, né, dentro da concepção religiosa católica, né, mas também dentro do meio espírita. Nós podemos ali, por exemplo, uma psicografia fácil assinada por Chico Xavier. Né, ou então mesmo, né, Dr. Bezerra de Menezes, todos aqueles espíritos que já são para nós bastante conhecidos. Mas aí, como nós vimos no item anterior, no item número 7, ele fala, né, que nós temos que fazer uma relação entre o nome e o conteúdo. Até mesmo aqui, nós, né, que temos as nossas experiências de comunicação, as histórias que chegam para nós, os espíritos que se identificam, nós vemos absoluta coerência com aquilo que chega para nós. Então, não desperta em nós nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de desconfiança. Mas se por acaso viesse um espírito que se apresentasse com o nome que é famoso, quer dizer, qual o objetivo da presença desse espírito? Qual é o conteúdo que ele está apresentando? Aí, então, nós ficaremos atentos a isso, né. Então, num centro espírita que traz ali, num grupo espírita de um modo geral, né, que traz uma regularidade nesses trabalhos e, portanto, a quantidade de comunicações acaba sendo muito grande, tanto de psicografia como também de psicofonia, então, é importante ficar atento nesse critério de segurança. No item número 9, Os espíritos bons são muito escrupulosos sobre as providências que podem aconselhar. Em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar com suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, refletindo maduramente antes de adotá-las. Bom, aqui nós temos, então, dois planos para poder analisar. Aquele plano onde atuam os médiums vinculados à doutrina espírita, então, médiums espíritas têm ali aquele trabalho já compreendido e nós temos, então, o público que recebe essas orientações. Então, por exemplo, nesse caso, as providências que podem aconselhar. Quantas vezes nós encontramos aí médiums, né, que se apresentam pelo mundo afora, né, então, esse é o segundo plano. O primeiro de médiums espíritas, o segundo de médiums que não são espíritas. E aí, então, através desses médiums, os espíritos, então, dizem, olha, você precisa fazer um ritual, você precisa ir para tal lugar, você precisa ter, realizar esse tipo de ação, porque isso vai fazer com que a sua vida se transforme. E aí, então, a gente entra naqueles aconselhamentos que nós vemos na vida cotidiana. Alguém coloca num poste, numa rua, de uma cidade qualquer, que resolve qualquer problema. Você vai, se consulta com aquele médium, e aí, então, considerando que não o médium seja charlatão, mas considerando que a mediunidade é legítima. E o espírito vem, então, diz assim, olha, você vai ter que fazer um trabalho, você vai ter que comprar um monte de coisa, você vai ter que ir para tal lugar, você vai ter que fazer isso, aquilo. E aí, então, nesse caso, é colocado para nós que os espíritos bons são muito escrupulosos nessas providências. E aí, então, Kardec aconselha em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Então, não é apenas algo ritualístico para poder impressionar as nossas crenças, que são tão ainda frágeis, tão vulneráveis a esses impressionismos. Então, deve-se, pois, olhar com suspeitas. Para nós, que estudamos a doutrina espírita, isso fica muito claro, muito fácil, porque isso já faz parte do conjunto de estudos que nós temos. Mas, para um leigo que se aproxima de um trabalho mediúnico qualquer e se depara com uma orientação como essa, a gente lembra, comentei com vocês já outras vezes, que os espíritos, de um modo geral, exercem uma influência muito grande sobre nós encarnados. Então, basta você ir a uma pessoa e ela diz assim, olha, o meu espírito guia falou tal coisa. Pronto, só o fato de ser um espírito. Não sei quem é, não sei exatamente qual é a personalidade desse espírito, não sei qual é a sua índole, mas só o fato de ser um espírito que ter passado aquela orientação, já é o suficiente para a gente se colocar em uma posição de submissão. Não, porque o espírito disse que eu tenho que fazer tal coisa. Principalmente, quando começa a trazer então aquelas fantasias, olha, se você não fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer. Aí pronto, aquela ideia mística começa então a nos envolver, começa então a vir ali aquele medo, aquela insegurança, aquela preocupação, e aí então as pessoas começam a fazer tudo que o espírito faz. Vem ali dizendo assim, olha, se você não fizer tal coisa, você vai ficar doente, uma pessoa da sua família vai morrer, o seu casamento vai acabar, e coisa e tal, então você tem que comprar tal coisa, a pessoa ali investe uma fortuna, a gente vê isso. E muitos golpes que pessoas acabam sofrendo, investindo, por exemplo, compra de produtos de 5 mil reais para poder fazer um ritual, para evitar que o casamento acabe, porque o espírito disse que isso acontecesse e não fizesse tal ritual. Então nós vemos que para nós, aqui do meio espírita, quando o espírito começa a entrar no campo material, já que é colocado para nós que o pensamento é tudo, voltando um pouquinho aqui, que foi colocado para nós no item número número 6, os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas, destaque em todas as coisas, para eles o pensamento é tudo, a forma nada vale, somente espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas, toda prescrição meticulosa, e esse caso dessas prescrições, o espírito passa ali uma receita do que ele quer que faça, é sinal certo de inferioridade e embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente, mesmo que não tome nome imponente nenhum, mas só a posição dele se colocar como sendo um guia, como sendo um mentor, já é o suficiente para causar uma impressão para aquele que é o consulente. O Brás colocou nesse aparecer um São Brás e desconfia, principalmente se fizer ali um ritual de pamonha numa encruzilhada, daí já era, a gente já sabe quem é o cidadão. A Bíblia colocou, isso serve também para manifestações de psicopictografias, muitos pintores famosos, o cuidado é o mesmo, para qualquer manifestação de comunicação, de um modo geral a gente fala das comunicações porque o espírito traz de uma forma direta aquilo que ele deseja. por outro lado, se é no caso, por exemplo, de psicopictografia, música mediúnica, que não tem um nome específico para isso ainda, ou mesmo mediunidade de cura, o espírito pode fazer isso para poder causar uma impressão dentro daquele grupo para se sentir importante diante daquelas pessoas e causar ali, provocar aquele espírito de veneração. Então, o efeito acaba sendo o mesmo, uns impressionam pelas palavras, outros impressionam pelas realizações que acabam ali promovendo. O Bras colocou, o espírito um dia em um centro de Umbanda me ameaçou que ia fazer eu bater o carro, andei no carro cinco anos e vendi sem bater, mas eu desafiei ele. É igual o nosso saudoso Padre Quevedo, mandem para mim, mandem para mim então os espíritos, os espíritos maus, então é o que ele falava. Então a gente vê que existe uma diferença. Para nós aqui que temos essa rotina de estudos envolvidos com esses assuntos, tendo ali a base moral sempre presente aqui nos nossos estudos, quando a gente se depara com uma situação como essa, rapidamente a luz de alerta acaba se acendendo. Mas a gente tem que lembrar que o conhecimento mediúnico, eu não vou nem colocar conhecimento espírita, porque isso acabaria ficando muito fechado dentro do nosso trabalho, dentro da nossa filosofia. Mas o trabalho mediúnico sério, ele não é um trabalho acessível para a maioria das pessoas, que acaba simplesmente se submetendo a qualquer tipo de consulta, a qualquer tipo de orientação, pela necessidade que muitas vezes acaba passando e precisa de uma orientação que vá além daquilo que existe no mundo material. então ele busca orientação naquilo que é sobrenatural no seu entendimento. E aí então esse público acaba ficando bastante suscetível a essas situações constrangedoras e acabando inclusive trazendo grandes prejuízos seja de ordem material seja de ordem moral. Flávio colocou, teve uma vez que uma pessoa disse que recebeu um espírito, que uma criança que apresentava comportamento complicado na evangelização deveria ser retirada da casa espírita. Alguns começaram a achar que deveria ser tomada essa providência. Aí na reunião mediúnica veio uma comunicação dizendo que o plano espiritual tinha um grande esforço para levar a criança para a casa espírita. Como os encarnados não queriam recebê-la. Pois é, a gente vê assim situações que realmente trazem prejuízos nesse caso um prejuízo no desenvolvimento de uma criança numa questão familiar muitas vezes um problema material um problema de saúde que acaba acontecendo enfim problemas de toda a ordem podem ser causadas por uma orientação trazida por um espírito interpretado de um modo equivocado por parte dos encarnados. A Jane colocou uma perguntinha o que a mediunidade é para nós? Então acaba sendo exatamente o meio de comunicação mas para o público em geral a gente lembra que a mediunidade ela é um fenômeno realmente que impressiona e sendo um fenômeno que impressiona isso acaba deixando essas pessoas vulneráveis a essas influências. Então nós sabemos que a mediunidade é o meio não é o fim. Para muitos a mediunidade é o fim tanto é assim que muitas pessoas que se colocam como médiuns se apresentam como médiuns elas se bastam como médiuns independente do resultado do trabalho que elas fazem. Então eu digo assim olha, não importa o conteúdo do meu trabalho não importa com que tipo de espírito eu me comunique não importa qual é o resultado das comunicações que eu recebo ou o tipo de trabalho que eu realizo me basta dizer para você que eu sou médium. Então para ele o grande prazer a grande satisfação é ter a comunicação como espiritual então ele vê isso como fim e não como meio. E para nós espíritas é a mesma coisa quando nós vamos por exemplo a um centro espírita para ouvir uma palestra muitos de nós saímos plenamente satisfeitos mas grande parte também acaba ficando frustrada porque queria ver um fenômeno. Então a comunicação que vem todas aquelas orientações que são passadas por um palestrante ou por alguém que conduz um grupo de estudos ele está se baseando num livro que foi trazido pela comunicação pelos espíritos instrutores. Então nós estudamos ali o livro dos médiuns estudamos por exemplo as obras de André Luiz obras de mensagens gerais assim que os médiuns acabam utilizando como fonte de pesquisa e tudo isso acaba sendo passado para nós numa palestra. Mas para as pessoas não, elas querem chegar lá e ver a incorporação acontecendo ver a psicografia acontecendo ver um fenômeno qualquer então a gente vê que para a grande maioria também embora tenha essa instrução acaba se impressionando muito mais com o fenômeno do que com o conteúdo. Porque independente de ver a mensagem chegando nós temos ali bibliotecas e mais bibliotecas cheias de livros e todos esses livros vieram do mundo espiritual então para nós basta. Eu não preciso participar de uma reunião mediúnica para ter essa comunicação com o mundo espiritual. Aí nesse caso nós vamos classificar as reuniões mediúnicas com outro propósito um propósito de assistência seja assistência para encarnados ou para desencarnados mas para nós em termos de instrução se eu não sou o trabalhador de um grupo mediúnico então eu não tenho que me preocupar com o que acontece dentro de um grupo dentro daquela reunião se eu sou aquela pessoa que deseja se instruir como um espírito em desenvolvimento então para mim basta um grupo de estudos basta uma sala de aula basta um auditório onde acontece uma palestra simplesmente isso se eu sou médium se eu sou um assistente de um trabalho mediúnico então eu vou participar daquele trabalho agora se eu não tenho se eu não faço parte desse grupo nada do que acontece lá é da minha conta mas aí que é o problema nós queremos participar disso tudo porque nós temos interesse em ver as coisas acontecerem então por isso que nesses casos a mediunidade acaba sendo muito mais um fim do que um meio e por isso que nós temos que aprender também a observar os fenômenos mediúnicos com naturalidade é aquela história alguém diz assim ó eu sou médium ah tá prazer eu sou corintiano quer dizer absolutamente normal não tem nada a ver uma coisa eu não preciso me preocupar com o fato dele ter essa faculdade ah eu sou médium ah tudo bem eu sei costurar tá bom cada um tem a sua habilidade agora o que você faz com a sua mediunidade o que você faz com a habilidade que você tem é isso que vai fazer a diferença então quando nós percebemos a mediunidade como algo natural e começamos a valorizar muito mais o resultado desse fenômeno do que o fenômeno em si aí então nós demos um salto significativo no entendimento da nossa relação com o mundo espiritual e também esses mecanismos de comunicação né deixa eu ver aqui a Jane colocou nesses primórdios trouxe a ideia de Deus né mas é a mesma coisa né Jane é o que acontece na atualidade assim como no começo a ideia de Deus estava presente a ideia do mundo espiritual nos tempos atuais também porque o mundo espiritual está sendo revelado para a grande maioria das pessoas do nosso mundo hoje através da mediunidade então para muitas pessoas a religião é algo é algo relacionado com com fé com crença sem ter ali um contato direto então para muitas pessoas estão agora vendo por isso que a gente lembra né que com a desencarnação do Chico que aconteceu né em 94 quando foi em em 2004 né quando foi em 2010 nós tivemos ali a celebração do centenário né daquele que seria o aniversário do Chico e aí então nós tivemos nos meios de comunicação muitas e muitos muitos e muitos programas elaborados falando sobre a história do Chico programas falando sobre mediunidade e tudo mais isso teve uma audiência enorme foi assim uma todos os canais praticamente com exceção da TV Record naturalmente que não teria sentido falar sobre mediunidade pelo menos a mediunidade relacionada com espiritismo né já que se falava sobre a mediunidade embora não com esse nome nos fenômenos do Antigo Testamento né naqueles naqueles programas religiosos que eles produziam né então a mediunidade estava presente mas com uma outra característica mas de um modo geral todos os programas tinham entrevistados eram médiuns de pintura mediúnica eram médiuns de cura eram programas que falavam sobre médiuns de um modo geral e isso fez com que as novelas foram produzidas falando sobre mediunidade então as pessoas ficaram muito atentas a isso porque quem não tinha conhecimento e quem nunca teve contato acabou se vendo ou melhor vendo a oportunidade de compreender um pouco mais embora muitas vezes de um modo fantasioso sobre o mundo espiritual através da mediunidade então não era somente naquela época é também hoje porque enquanto naquele passado Deus se revelava para as pessoas ou os espíritos se revelavam para as pessoas através desse mecanismo hoje também o mundo espiritual se revela para as pessoas através desse mecanismo somos nós que temos o privilégio de ver isso com naturalidade o Brasco colocou um cara um dia me disse acho que sou médium tem dia que sinto cada arrepio pois é o médium sensitivo acaba tendo esse sintoma vamos dizer assim e se ele não entende exatamente o porquê das coisas acaba se tornando para ele um grande inconveniente pois é né Júnior a Júnior colocou prefiro falar dos médiums porque os que chegam vem por vários motivos dor, curiosidade etc então a finalidade de reencarnar médium é sim ser instrumento que a espiritualidade utiliza vamos então nós médiums procurar ser mais fiel possível começa exatamente com o aprendizado com o entendimento o que é a mediunidade e por que sou médium e depois então o que eu posso fazer com ela são processos de aprendizado que cada um vai passando no próximo item falamos aqui falávamos aqui então no item número 9 sobre essas providências que os espíritos acabam pedindo aqui no caso os espíritos bons são escrupulosos enquanto que os espíritos ainda inferiores acabam utilizando essas solicitações ou essa influência para se beneficiarem de alguma forma ou causarem algum tipo de constrangimento número 10 os espíritos bons só prescrevem o bem toda máxima todo conselho que não estiver estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra de espíritos bons acontece o mesmo com toda insinuação malévola tendente a excitar ou a alimentar sentimentos de ódio de ciúme e de egoísmo então nós temos ali intrigas conflitos criados por muitos espíritos que dão ali os seus conselhos que dão as suas orientações porque muitas vezes não é apenas o extremo o espírito bom nunca faz isso e o espírito mal sempre faz isso nós temos muitas vezes uma única situação em que os dois grupos acabam atuando então você tem espíritos bons preocupados com aquela situação e espíritos que não são tão bons também preocupados com elas e muitas vezes espíritos que tem boas intenções embora não tenham ainda um conhecimento uma elevação nas ideias para tratar daquele tema então na verdade nós temos espíritos elevados que falam sobre aquele trabalho sobre aquele problema e espíritos imperfeitos ainda que também procuram ajudar naquele problema mas um utiliza a sutileza a delicadeza a caridade e o outro acaba ali sendo muito mais impulsivo ou seja aquele que diz assim né olha bata na porta antes de você entrar e o outro diz assim olha mete o pé na porta e entra quer dizer os dois estão ali orientando para que se passe por aquela porta então são as palavras diferentes então é a mesma coisa que acontece na nossa vida de relação muitas vezes você tem ali dez formas de dizer a mesma coisa para uns aquela forma mais sutil a mais cuidadosa é aquela que é a mais indicada para outros ele fala aquilo que ele pensa do modo como ele age com a sua impulsividade e tudo mais para poder chegar no mesmo objetivo mas aqui nesse caso nós temos aqui as insinuações que são malévolas e realmente temos isso aquele espírito por exemplo que criam que criam intrigas entre pessoas por causa de questões afetivas por causa de questões financeiras que despertam ali a dúvida que despertam ali a a desconfiança dentro de uma relação e isso tem de sobra então a gente lembra que a relação do mundo espiritual com o mundo físico é uma relação em cadeia você tem o encarnado que tem ali as suas tendências tem ali os seus interesses irradiam determinada frequência nessas vibrações nós temos o médium que também ali se sintoniza com o mundo espiritual de acordo com seus valores com seus princípios e nós temos os espíritos que se comunicam de acordo com a afinidade que possui com esses três então se nós temos ali uma pessoa que é egoísta que é materialista que é sensualista você encontra um médium que não tem escrúpulo você vai ter um espírito que vai se comunicar quer dizer formou ali uma cadeia aí você tem uma pessoa que sofre que tem ali princípios bons você tem um médium que é um bom trabalhador você vai encontrar um espírito bom que através dessa cadeia vai conseguir ali se estabelecer então esses dois tipos de cadeia acontecem de uma forma completa onde você tem de um lado aquele que necessita da orientação e do outro lado aquele que transmite a orientação agora nesse caso que é colocado para nós aqui nesse item número 10 a gente tem também essa cadeia mas é uma cadeia que acaba sendo interrompida porque você tem um mau espírito você tem um médium e você tem aquele que é o ouvinte se esse médium é capaz de quebrar essa corrente essa cadeia porque o espírito transmite o médium percebe claro que ele não vai transmitir essa ideia então ele vai dizer assim olha eu recebi uma comunicação aqui tem alguma coisa errada ou eu estou com problema ou eu preciso ajudar esse espírito aquela pessoa que me pede alguma coisa não entendeu ainda o objetivo então a gente percebe assim que existe então essa falta de sintonia entre eles então a sintonia se dá tanto positivamente como negativamente ela pode formar essa cadeia completa deixa eu ver aqui colocaram só um instantinho tá bom dia Osmar já ele colocou por isso a mediunidade é o resultado que é o que importa então só que para muitos como a gente viu ele acaba sendo o fim na verdade não é o fim ele é ali o intermediário Dudu lembrou aqui fluido bom afiniza-se com o fluido bom então para nós aqui isso já fica bem claro já é algo bastante natural para nós para o nosso entendimento item número 11 os espíritos bons jamais aconselham coisas que não estejam que não sejam perfeitamente racionais toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito ilimitado e ainda sob a influência de preconceitos terrestres consequentemente pouco digno de confiança aqui nós vimos nesse item número 11 que ele não fala sobre espíritos maus ele fala sobre espíritos limitados muito ligados ainda ao preconceito terrestre então é aquele espírito comum somos nós que saímos aqui do mundo agora do mundo físico vamos para o mundo espiritual e começamos ali a transmitir as nossas ideias só que as nossas ideias ainda não desenvolvidas no mundo espiritual muito mais ligadas aqui as situações do mundo físico as nossas paixões aos nossos interesses mas eu não sou uma pessoa do mal eu sou somente um espírito que não conseguiu ainda compreender e como médium não estando devidamente preparado e dando vazão permitindo essa manifestação acaba chegando para nós ainda essas orientações equivocadas então por isso é colocado em destaque aqui para nós toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis da natureza denuncia um espírito ainda limitado um espírito limitado e ainda sobre a influência dos preconceitos terrestres consequentemente pouco digno de confiança ou seja esse pouco digno de confiança não é ali uma ideia desmerecendo o espírito mas mostra que a confiança que falta para ele para que nós tenhamos junto a esse espírito é uma falta de confiança pelo fato dele não estar ainda esclarecido sobre a realidade do mundo espiritual sobre a elevação das ideias a elevação do pensamento e também aqui para não sair das leis imutáveis da natureza então se ele não conseguiu compreender ainda é melhor então não levar em consideração aquilo que ele traz para nós porque muitas vezes pode ter ali bons conselhos porque afinal de contas ele teve experiência de vida durante a sua trajetória terrena e nessa experiência de vida ele aprendeu algumas coisas então imagina por exemplo uma pessoa que viveu aqui um tempo considerável ele foi pai de família foi mãe de família foi uma pessoa que aprendeu através das relações no ambiente de trabalho na relação de família então ele pode dar conselho como qualquer pessoa pode dar conselho alguém que chega para nós nós que somos aqui tão limitados no nosso trabalho nós procuramos ali ajudar as pessoas por exemplo um trabalho de atendimento fraterno aí eu chego no mundo espiritual eu também vou querer ajudar só que eu vou querer ajudar a partir do meu entendimento como um espírito encarnado e não como um espírito elevado que tem uma compreensão muito mais elevada um espírito desencarnado esclarecido que tem uma compreensão muito mais elevada sobre aquelas circunstâncias então se aquilo que eu começo a falar não apenas a forma como eu falo mas aquilo que eu falo aquilo que eu aconselho aquilo que eu oriento os esclarecimentos que eu presto vão então mostrar qual é o meu grau de entendimento e qual exatamente os meus valores quais são os meus valores e a minha personalidade também então por isso faz essa diferenciação entre um espírito limitado e os espíritos bons número 12 os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se atraem por sinais ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar sua ação sobre o médium por vezes é violenta provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons então ali espíritos maus ou espíritos simplesmente imperfeitos essa imperfeição de que nós tratamos aqui fala exatamente sobre um espírito comum uma pessoa como nós que temos ali as nossas limitações que temos a nossa estamos muito apegados ainda a nossa personalidade terrena então nós vemos ali um espírito se manifestando junto ao médium que não necessariamente o médium esteja despreparado mas o choque anímico que existe entre o espírito e o médium provoca muitas vezes essa agitação mas a gente lembra que quanto mais preparado o médium é mais capaz de conter esse tipo de choque agora é muito interessante quando nós assistimos por exemplo a um vídeo em que nós temos ali uma palestra do Divaldo e no final da palestra do Divaldo vem Dr. Bezerra de Menezes a coisa acontece de uma forma tão sutil de uma forma tão natural que a gente não consegue perceber o momento em que é um e o momento em que é outro é como se fosse assim como Kardec lembra não é assim você acender e apagar a luz ele está incorporado e ele não está incorporado é como se fosse a transição do dia para a noite vem ali aquela coisa é um frame muito curto ainda por cima então assim aquela coisa vai acontecendo acontecendo de repente você percebe que o Divaldo muda a voz que vai mudando de uma forma muito sutil ele vai mudando a expressão a expressão do rosto vai mudando a sua expressão física e depois a mesma coisa quando termina a comunicação você não sabe se ele está incorporado ainda ou se não está agora em outras situações que acontecem em especial em especial em reuniões mediúnicas nós temos ali muitas vezes que o médium se encontra em concentração e é perceptível é claramente perceptível não porque não que seja de uma forma de uma forma abrupta uma coisa agressiva mas você percebe claramente quando o espírito se manifesta ou não se manifesta é muito interessante é assim né André é muito bacana ver essa facilidade e a mesma coisa acontecer com o Chico também nem fala né se com o Divaldo a gente vê essa sutilidade com o Chico então a naturalidade com que a coisa acontece né agora a coisa mais agressiva a presença mais agressiva dos espíritos nesse caso aqui com essa agitação febril convulsiva e tudo mais a gente vê muito em relatos de pessoas que passam por processos obsessivos em que tem incorporação em casa por exemplo então vê ali o espírito que no momento em que ele se incorpora a pessoa entra em convulsão a pessoa se joga no chão começa a se debater e tudo mais então ali nós vemos uma situação que é bastante dramática aí é muito mais vamos dizer assim patológico no sentido de tratarmos a obsessão como uma patologia né do que uma manifestação natural agora nós temos assim naqueles casos em que o espírito né num contato por essa diferença que existe vibratória pela própria condição do espírito você percebe fisicamente a diferença né o momento em que há incorporação né Dudu colocou que já passou por isso né eu acho que todo médium passa por isso no início né Dudu principalmente quando a mediunidade principalmente quando o médium se aproxima da da educação mediúnica por ter uma mediunidade desequilibrada porque aí então ele começa a sofrer os efeitos desse desequilíbrio para depois passar pela educação o contrário do que acontece quando você tem ali aqueles primeiros sinais de mediunidade aí você começa a fazer aquele trabalho de educação mediúnica começa a fazer ali o seu desenvolvimento começa a fazer as primeiras experimentações então a coisa acontece vamos dizer assim de uma forma mais mais didática mais acadêmica e não de uma forma impulsiva né ou de uma forma instintiva como acontece né naqueles que apresentam a mediunidade de uma forma extensiva para depois chegar exatamente né para aqueles que vem primeiro com essa dor tem todo esse constrangimento então isso quando é um espírito assim um espírito não esclarecido agora quando nós pegamos espíritos maus por exemplo aí realmente nós vemos ali uma expressão física bastante impressionante né e da mesma forma também bastante dolorosa né para quem assiste porque é aquele sentimento de compaixão que vai brotando em nós e para aquele que sofre o efeito dessas manifestações né por isso então ele coloca né que mais uma vez olhem só os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por certo por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar então se você vê um espírito que começa a se manifestar dá para ver pela forma como o médium se comporta a natureza desse espírito porque se é um espírito elevado ele tem uma aproximação muito sutil ele não causa esse impacto muitas vezes até o médium tendo ali essa uma rigidez né no seu comportamento físico se torna um comportamento muito mais dócil pelo fato de um espírito superior superior a ele naturalmente né de se manifestar então ele começa a ter expressões muito mais expressões muito mais suaves expressões muito mais delicadas né no que no seu natural é aquela coisa muito mais musculosa né tanto para homem como para mulher naturalmente agora quando é um espírito inferior aí então há aquele choque aí nós percebemos então essa convulsão e essa agitação febril como é colocado para nós movimentos bruscos também aqui inclusive né quando Kardec coloca sua ação sobre o médium por vezes é violenta provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares aí nós lembramos ali por exemplo do assassino de Caos Thalildarri ou a história de um danado né aqui na revista espírita a história de um danado e o assassino de Caos Thalildarri lá no livro O Céu e o Inferno e aí Kardec então comenta que quando o espírito ele era um espírito obsessor que estava obsessor não um espírito bastante embrutecido pelo crime que ele cometeu ele estava naquela condição há mais de 200 anos vocês se lembram dessa história e aí então durante a incorporação Kardec comentava o espírito tinha era tão agressivo que ele começava a escrever o lápis até quebrava rasgava o papel pela forma como ele se apresentava e aí depois com o passar do tempo Kardec faz esse relato nas manifestações seguintes ele começa então a começar a escrever com mais equilíbrio porque lembra que essas manifestações não aconteciam pela psicofonia mas pela psicografia aí então ele já conseguia escrever alguma coisa e já era mais inteligível mas no começo eram só aqueles movimentos agressivos pela sua própria condição pelo seu estado de perturbação a Jane colocou o Edvaldo em uma palestra disse que tem dificuldades de incorporar espíritos em reunião de desobsessão faixa vibratória completamente diferente por isso o médium se vê obrigado a transmitir sentimento conhecimento isso é modificado com a nossa realidade e por isso também a gente tem ali muitos médiums que se afinizam com determinadas faixas vibratórias do mundo espiritual e acabam sendo muito mais indicados assim como nós temos médiums que são muito sensíveis que ao incorporarem espíritos por exemplo de pessoas que cometeram suicídio esses médiums sofrem muito então nós temos ali aqueles médiums que tem ali uma resistência maior para esse tipo de comunicação para esse tipo de vibração de envolvimento fluídico com esses espíritos Osmar colocou nas igrejas evangélicas já vi manifestação mediúnica o que chamam de profecia serem feitas de maneiras diversas um bastante intensos outros bem serenos e nós vimos também Osmar até na televisão há alguns anos era bastante comum aquelas chamadas sessões de descarrego e aí nós vimos então ali o efeito que aqueles espíritos provocavam nos médiums já em outros casos quando nós temos ali esses que chamam de profecia por exemplo dessas comunicações mediúnicas que vem de um modo mais elevado mais 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 instrutivo para aquela comunidade aí realmente nós temos ali desde aquelas que são muito suaves até aquelas que chamam um pouco mais atenção por essas pequenas convulsões de quando o médium se comunica então até mesmo fora dos ambientes espíritas isso também acontece Dudo colocou os amigos já sabem quando estão mediunizados pela forma de baixar a cabeça e olhar pelo meio por baixo como se olhasse pela testa então também tem essas situações essas particularidades das manifestações de cada médium a Angelina colocou participei de um estudo que foi explicado que as comunicações do Chico em sua maioria era sonambúlica né ora Angelina já vimos também ali o Chico por exemplo no caso das manifestações sonambúlicas elas acabam sendo mais profundas e portanto o médium nem sempre tem ciência do que aconteceu então já vi já li alguma coisa dizendo que o Chico era médium inconsciente salvo aqueles momentos em que ele tinha ali aquela comunicação que ele percebia os espíritos falando né então cada um ali fala uma coisa eu não sei exatamente qual era o grau de profundidade da mediunidade dele né a Duda colocou um dia entrei na sala de estudos já mediunizado né com um piloto francês que perdeu seu avião na queda da guerra na guerra né e todos que e todos que falavam no estudo paravam para ouvir o médium né eu né que precisou de auxílio de um dialogador que se encontrava na sala naquele momento né o piloto queria seu avião e não o encontrava muito nervoso né ele queria as comunicações de bordo do avião né bem curioso isso né Dudu então e aí nesse caso a gente vê por exemplo que se você está numa sala de estudos aí é o momento em que a disciplina parte do médium né porque a gente lembra sempre né que é inclusive uma 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 ideia padrão e definitiva né o médium ele que controla o fenômeno mediúnico né o espírito então quer dizer há o lugar certo né pois é então chegou de fora sim porque lá fora aconteceu isso né então assim o médium tem controle total né se o espírito se o médium começa a perceber que existe ali a aproximação de um espírito e muitas vezes ali começa assim a perder um pouco do senso de realidade pelo fato de misturar com as ideias é hora de chegar e interromper essa conexão né pois é então assim essa vigilância é constante mesmo e faz muito tempo isso Dudu a Jane colocou médium meloso né é um horror perfeito é um horror né faz um ano né pois é importante ficar com essa vigilância é um horror né prefiro trabalhar com o médium bruto né esse é ótimo de trabalhar né nos igualamos tá certo né então muito importante isso né o espírito não controla o médium é o médium que permite ou não permite porque da mesma forma que por exemplo isso acontece aconteceu nesse caso sem trazer prejuízos nós podemos encontrar ali situações em que pode acontecer um prejuízo por exemplo no meio da rua né dentro de casa numa atividade qualquer fora daquele momento em que você decide o momento em que o espírito se manifesta e se você quer que ele se manifeste né então é importante isso sempre essa vigilância perceber os primeiros sinais nesse momento é na hora ali de interromper número 13 né deixa eu ver aqui o Flávio colocou aqui em cima né exatamente né é aquela coisa de você elevar o pensamento de você ali conversar mentalmente com o espírito e tudo mais né se não do contrário né acaba ficando à mercê da vontade dos espíritos para o esclarecedor o médium dócil considera mais fácil de trabalhar né mas com a gente como a gente não pode escolher né com a gente não pode escolher né exatamente número 12 número 12 não 13 né um outro sinal de sua presença é a obsessão os espíritos bons jamais obsediam os maus se impõem em todos os momentos razão porque todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas olha aí Dudu foi só falar que o item número 13 respondeu para você jamais se trata de um espírito bom e ele nunca deve ceder então médium que decide né então aqui quando ele fala dos maus que se impõem a gente tem também espíritos que são desequilibrados espíritos afoitos espíritos ansiosos como é esse que você vê eu já conversei com vocês sobre aquela minha prima que é médium e ela então fazia o trabalho de desenvolvimento mediúnico dela sempre às sextas-feiras lá na comunhão espírita de Brasília então ela era aprendiz de médium vamos dizer assim que desde de criança ela tinha essa mediunidade bastante ostensiva faculdades de várias características então ela começou a frequentar já adulta ali por volta dos seus 40 anos começou a frequentar e tudo mais começou a fazer os estudos então toda sexta-feira ou praticamente toda sexta-feira tinha ali quando ela se apresentava em condições havia ali uma comunicação daquelas que eu já li para vocês aqui daquelas tantas nós temos ali acho que mais de uma centena de comunicações que ela recebeu desde comunicações simples com mensagens evangélicas mensagens instrutivas até aquelas mensagens mais complexas que trazem relatos que trazem histórias e tudo mais e ela comentava o seguinte que durante o trabalho na parte da manhã ela sentia o braço dela assim quase que triplicar de peso aquele peso no braço aquele incômodo então ela sabia que a noite teria uma comunicação mediúnica porque durante o dia ela sentia esse incômodo e que se ela permitisse durante o trabalho dela a comunicação chegava e aí então sendo bem instruída lá na comunhão e tudo mais era sempre colocado não dê não permita a comunicação inclusive os médiums eram repreendidos repreendidos educadamente naturalmente quando por exemplo quando começava a reunião mediúnica oito horas da noite começava a reunião mediúnica aí então era feita a prece era feita a leitura do evangelho e aí então o trabalho de comunicação era aberto alguns médiums começavam já a psicografar durante a prece então ou mesmo durante a leitura do evangelho quando chegava no final da reunião mediúnica quando tinha ali aquele briefing para poder fazer uma avaliação dos trabalhos então esses médiums eram chamados a atenção vocês não podem permitir isso são vocês que controlam no caso dessa minha prima por exemplo quando ela saia de casa e sentia ali os primeiros sintomas ou acordava de manhã sentindo esses primeiros sintomas se permitia o espírito faz o que quer aí tinha que esperar até o momento da reunião começar a reunião quando foi começar assim vamos começar as comunicações nesse momento então o médium permite a comunicação porque se há um espírito que controla o médium então o problema é com o médium não com o espírito deixa eu ver aqui acontece muito antes de uma reunião mediúnica não pode permitir que isso aconteça lembra que o espírito ele deve ser um convidado ele não é um anfitrião e como sendo convidado ele tem que esperar a hora certa das coisas começarem e o médium tem essa responsabilidade de ter esse controle continuando vamos lá agora acabou esse é o item número 13 o último exatamente então só para a gente lembrar um outro sinal de sua presença é a obsessão e quando Kardec coloca essa palavra obsessão ele fala sobre esse controle que o espírito tem sobre o médium os espíritos bons jamais obsediam ou seja os espíritos bons a gente lembra que isso não é uma regra porque há situações vamos dizer assim mais emergenciais em que há necessidade da intervenção de um espírito para que uma situação complicada uma situação grave não aconteça mas isso aí é uma ação que foge dessa regra pela necessidade do momento mas de um modo geral numa comunicação de instrução numa comunicação comum os espíritos então se aproximam do médium exercem a sua influência e esperam o momento de começar essa comunicação então Kardec continua aqui os maus se impõem em todos os momentos razão porque todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas então tanto essa necessidade irresistível como também até mesmo essa perturbação que o médium sente esse incômodo que ele sente de ideias que acabam atravessando as suas próprias ideias aquela vontade de falar aquela vontade de escrever de ideias que não lhe pertencem então sentindo esses primeiros sintomas é o momento do médium começar a elevar o seu padrão vibratório e tomar conta dos seus próprios sentidos jamais se trata de um espírito bom e ele nunca deve ceder então lembrando mais uma vez aqui se Kardec diz aqui que o médium nunca deve ceder significa que é o médium que tem esse controle a Jane colocou nos domínios da mediunidade de André Luiz afirma não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessidades e as garantias isso é garantia então não basta receber a ferramenta tem que habilitar-se também então a parte importantíssima também desse processo bom acabou então o resumo aqui Kardec diz aqui então continuando as suas reflexões entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações há os que por assim dizer se insinuam furtivamente como para fazer uma brincadeira mas que se retiram tão facilmente como vieram e isso na primeira intimação outros ao contrário são tenazes agarram-se ao indivíduo e não cedem senão a contragosto e com persistência apoderam-se dele subjugam-no e o fascinam a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis então há aqueles espíritos que se manifestam e o médium então percebendo essa presença acaba depois interrompendo ali a comunicação interrompendo ali a influência que ele exerce e esse espírito da mesma forma fácil que ele veio é a forma fácil também que ele se distancia mas já outros espíritos que querem como Kardec colocou ali em cima nessa condição de obsessores e aí nós falamos não obsessores no sentido de querer prejudicar uma pessoa como é o caso das influências espirituais negativas mas ele coloca aqui da obsessão do espírito sobre o médium que significa que o espírito quer exclusividade o espírito quer falar o espírito quer manifestar suas ideias então nesse sentido que ele coloca como obsessão porque é importante quando nós estudamos tanto no livro dos médiums como na revista quando ele fala sobre a obsessão sobre o médium não é uma obsessão sobre a pessoa de querer prejudicar a sua vida é de querer tomar exclusividade sobre a sua faculdade então é nesse sentido aqui que Kardec aborda essa questão então o médium percebendo aquele espírito que chega sutilmente e começa ali para fazer uma brincadeira se o médium percebe então pela vibração pela intenção do espírito ele começa então já a elevar o seu pensamento a ter o controle sobre os seus sentidos e o espírito então vai embora do mesmo jeito que chegou mas acontece então ao contrário são os tenazes que agarram o seu indivíduo e não cedem se não a contra gosto e com persistência então é aquele que tenta resistir até o último momento porque ele quer se manifestar naquela hora e continua apoderam-se dele subjúgano e fascinam a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir os olhos o que nem sempre é fácil já que tais espíritos são mestres em inspirar a desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar então só para a gente ter uma ideia da mesma forma que nós encontramos espíritos que procuram fazer a cabeça das pessoas para seguir as suas ideias nós temos essas mesmas influências acontecendo no nosso dia a dia uma pessoa que se aproxima de você um familiar que faz a sua cabeça te jogando contra o outro da família dizendo que que o outro não presta que você deve se afastar dele e você acaba se sentindo convencido pelos argumentos que ele apresenta então dos mesmos atritos que acontecem num grupo de amigos ou inimigos num ambiente de trabalho quando uma pessoa joga você contra o outro dentro da sua família acontece a mesma coisa no mundo espiritual só que acontece dentro do campo do pensamento dessa forma mais sutil acaba sendo talvez um pouco mais perigosa mas a influência de um modo geral da mesma forma que nós somos altamente influenciáveis no meio que nós vivemos também no campo mediúnico isso acontece com bastante frequência daí se segue que devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo o espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos então a gente já viu muitas vezes médiums dirigentes de trabalho que quando então são alertados sobre aquilo que é óbvio muitas vezes até fugindo do bom senso ele acaba dizendo não, então você está errado eu que estou certo eu vou preferir então ficar aqui isolado separado para que o meu trabalho continue do jeito que eu estou fazendo então qualquer tipo de recusa de isolamento de afastamento porque aquele indivíduo por exemplo que faz um trabalho mediúnico e ele então alguém vem comenta com ele olha o que você fez não é uma coisa muito certa se ele tiver ali com a sua consciência aberta e lúcida ele vai então conversar com outra pessoa olha aconteceu isso 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 o que você acha ele vai procurar ali uma segunda opinião uma terceira opinião e tal porque claro o médium não é qualquer conselho que chega para ele assim de imediato de uma pessoa comum de um par com quem ele trabalha que vai fazer com que ele modifique completamente o seu trabalho então ele vai dizer assim olha se não é uma coisa tão clara uma coisa tão absurda assim então eu vou perguntar para uma outra pessoa o que ele acha dessa situação agora se o médium já se encontra envolvido nesse processo de fascinação aí então o isolamento e o afastamento e aquela autossuficiência é o seu comportamento mais natural o amor próprio vem em seu auxílio porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sob cujo patrocínio nos sentíamos honrados em nos colocar essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever a falta de escrita o espírito malévolo dispõe de cem maneiras diferentes de agir e ludibriar para ele a escrita é um meio de persuasão mas não é uma causa para o médium é um meio de esclarecer-se então através da comunicação o espírito então mostra as suas ideias e o médium pode ler pode comparar pode apresentar para uma outra pessoa mas fora das comunicações ostensivas assim claras e diretas e vamos dizer assim de comunicações mais materiais o espírito pode envolvê-lo apenas no campo das ideias e dos sentimentos e aí fica difícil porque você fica confuso será que isso que eu estou sentindo ou é o espírito que está me transmitindo isso será que isso me pertence ou pertence a outra inteligência então por isso a escrita é apenas a materialização daquelas ideias que permite uma sondagem mais clara sobre aquele espírito que está se aproximando o Dudu coloca aqui para nós deixa eu ver aqui rapidinho você sabe que por causa das minhas antigas indisciplinas fui colocado de castigo se é que é castigo fiquei sem me hedionizar durante um bom tempo para que o estudo que fazia no grupo mediúnico melhorasse o meu trabalho como médio foi muito bom estudar bastante iniciar de novo sustentando até retornar ao trabalho então é quer dizer essa percepção esse bom senso daqueles que estão observando o trabalho vamos colocar por exemplo a situação que você próprio vivenciou nós temos a nossa reunião mediúnica em tal dia da semana aí naquele dia durante a prece e tal você começou a comunicar fora do horário depois no outro dia mesma coisa depois na outra vez o trabalho acabava sendo interrompido pelas comunicações que você não conseguia controlar é hora então de começar a fazer com que você se discipline primeiro para depois começar a trabalhar fazer parte do trabalho propriamente dito então sempre lembrar esse preparo que o médium deve ter por isso que é importante que a participação do médium num trabalho mediúnico ele é regrado por horários por métodos por orientações então isso faz com que na própria vida cotidiana dele ele tenha essa facilidade porque aquela disciplina que é aplicada durante o trabalho é a mesma disciplina que ele vai utilizar durante o seu dia a dia nós temos ali um grande problema que é a manifestação mediúnica durante por exemplo o evangelho no lar e aí então nós tivemos pessoas tivemos até um relato recentemente de uma pessoa que foi orientada no centro espírita para parar de fazer o evangelho no lar porque não conseguia controlar as manifestações então porque naquele momento de envolvimento ele acabava se entregando tanto com tanta fé com tanta com tanta com tanta com tanta vontade para aquela comunicação que ele acabava se tornando alvo das influências espirituais então quer dizer até mesmo o evangelho no lar acabava sendo prejudiciado muita vibração exatamente deixa eu ver aqui muito bem vamos lá continuando aqui passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes ou seja de tudo aquilo que nós conversamos até agora Kardec então coloca se nós pegarmos essas comunicações que foram trazidas para nós as comunicações escritas naturalmente já que as comunicações psicografas psicofônicas nem sempre elas podem ser registradas e depois serem analisadas passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores que só se dirigem a aqueles que se deixam enganar voluntariamente lembrando que o título do nosso estudo aqui é processos para afastar os espíritos maus então já é aqui um alerta um alerta de segurança se perceberem que nos dobramos ante suas palavras disso tirarão partido exatamente como fariam os simples mortais compete pois a nós provar-lhes que perdem o tempo acrescentemos que para isso a prece é poderoso auxílio por ela atraímos a assistência de Deus e dos espíritos bons aumentando nossa própria força é conhecido o preceito ajuda-te e o céu te ajudará por certo Deus quer assistir-nos contanto que de nosso lado façamos aquilo que é necessário a esse preceito acrescentamos um exemplo um senhor que eu não conhecia veio ver-me certo dia dizendo que era médium e recebia comunicações de um espírito muito elevado muito elevado aqui em destaque que o havia encarregado de vir a mim fazer-me uma revelação a respeito de uma trama que segundo ele era urdida contra mim por parte de inimigos secretos que designou quereis acrescentou que eu escreva em vossa presença com prazer respondi mas de início devo dizer-vos que esses inimigos são menos temerosos do que supondes sei que os tenho quem não os tem e os mais obstinados em geral são aqueles a quem mais beneficiamos tenho consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a quem quer que seja o mesmo não poderão dizer aqueles que me fizeram mal e entre nós Deus será o juiz vejamos no entanto o conselho que o vosso espírito quer dar-me então esse senhor escreveu o seguinte ordenei a ser nome daquele senhor que é o farol de luz dos espíritos bons dos quais recebeu a missão de a espalhar entre seus irmãos que se dirigisse a casa do senhor Allan Kardec o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser porque pertenço ao número dos eleitos prepostos por Deus para velar a salvação dos homens e porque ele venho anunciar a verdade é bastante disse-lhe eu não se deu o trabalho de continuar esse exórdio é suficiente para mostrar com que espécie de espírito está se tratando acrescentarei apenas uma palavra para um espírito que pretende ser astucioso ele é bem desajeitado vemos aqui de que forma que Kardec tratou a situação esse senhor pareceu bastante escandalizado do pouco caso que eu fazia do seu espírito que havia tomado por algum arcanjo ou pelo menos algum santo de primeira classe vindo expressamente para ele disse-lhe eu esse espírito se trai em cada uma das palavras que acaba de escrever e convenhamos esconde muito mal o seu jogo primeiro ele ordena quer portanto manter-vos sob sua dependência o que é característico dos espíritos obsessores ele vos chama de farol de luz dos espíritos bons linhagem sofrivelmente enfática e incompreensível muito distante da simplicidade que caracteriza a dos espíritos bons por ela lisonjeio vosso orgulho e vos exalta a importância o que é suficiente para torná-los suspeito coloca-se sem a menor cerimônia no rol dos eleitos prepostos de Deus jactância digna de um espírito verdadeiramente superior por fim me diz que devo crer cegamente isso coroa a obra é bem o estilo desses espíritos mentirosos que querem que neles acreditemos sob palavra pois sabem que no exame sério tudo tem a perder com um pouco mais de perspicácia saberia que não me deixo convencer por belas palavras nem teria sido tão inábil a ponto de prescrever-me uma confiança cega daí concluo que sois joguete de um espírito mistificador que abusa da vossa boa-fé exorto-vos seriamente a prestar muita atenção a isso porque se não vos acautelardes podereis ser vítimas de um golpe lamentável de sua parte não sei se aquele senhor aproveitou a advertência pois não mais o vi nem ao seu espírito eu jamais terminaria se fosse narrar todas as comunicações desse gênero a mim submetidas curioso Kardec colocando que isso então não foi a primeira vez eu jamais terminaria se fosse narrar todas as comunicações desse gênero a mim submetidas por vezes muito seriamente como emanado dos maiores santos da Virgem Maria e do próprio Cristo e seria realmente curioso ver as torpesas debitadas a conta desses nomes venerados é preciso ser cego para se deixar enganar quanto a sua origem quando muitas vezes uma única palavra inequívoca um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste a quem se der ao trabalho de refletir como exemplos notáveis em seu apoio concitamos nossos leitores a se reportarem aos artigos publicados na revista referentes aos meses de julho e outubro de 1858 artigos esses que nós estudamos inclusive nesse caso daquele jovem que recebia aquelas comunicações que até o jejum era recomendado para que ele se purificasse espiritualmente mas acabamos então aqui pessoal nesse nosso terceiro encontro cravando aqui o nosso horário terminamos aqui então esse nosso artigo processos para afastar os espíritos maus essa é a terceira parte desse nosso encontro e o bacana foi que além dessas orientações de precaução de atenção para os trabalhos mediúnicos foi possível a gente estender um pouco mais observando várias características de trabalhos mediúnicos embora não tenha tanta experiência assim ou melhor não tenha nenhuma experiência prática em trabalho mediúnico o que é uma pena mas certamente a gente poderia através das experiências que vocês vivenciaram e vivenciam também a gente acaba ilustrando vários aspectos várias situações que acontecem no campo mediúnico seja no trabalho organizado numa instituição seja o trabalho feito de uma forma doméstica ou mesmo de uma forma até impulsiva como acontece muitas vezes por pessoas que sofrem com a mediunidade por não terem qualquer controle a Jane colocou temos regras de felicidade para todo mundo mas esquecemos de nós por isso é muito útil para todos os médiuns os depoimentos de médiuns que fracassaram em tarefas mediúnicas são exemplos emocionantes com o espírito monteiro acelino joel belarmino acho que não esqueci de nenhum cada médium vai contando a sua história com toda a sua experiência e vai enriquecendo também o nosso acervo de relatos de histórias para ajudar no nosso entendimento sobre a importância da mediunidade e a complexidade desse trabalho também porque não é apenas o fato de alguém se comunicar diferente por exemplo do que acontece quando você compra um celular e você não se importa quem fabricou como é que ele funciona o que importa é você receber a comunicação no caso da mediunidade é diferente porque a comunicação ela tem a sua importância mas para o médium entender o processo já que ele é o próprio instrumento conhecer o processo se educar se fortalecer ter ali uma percepção mais clara de tudo isso vai fazer dele sem dúvida nenhuma um instrumento muito mais produtivo para que os espíritos possam trazer suas mensagens então é isso pessoal finalizando aqui o nosso encontro de hoje terminamos aqui esse nosso artigo na próxima semana nós teremos a confissão de Voltaire um artigo que eu estava esperando ansiosamente para chegar então nós já falamos de Voltaire anteriormente sem como também do imperador Guilherme que nós trouxemos ali uma conversa entre eles que foi bastante instrutiva para nós e agora a confissão de Voltaire vai trazer para nós aqui uma outra um outro aspecto bem interessante para o nosso aprendizado o médium colocou você reparou que nunca mais se chamou de médium tijolo não chamei porque senão se insira da bronca mas ainda estou aqui resistente nessa minha sensibilidade